Desde um resgate no SBT Quanto vale a sua vida? A minha vida? Minha vida é minha família Quem sabe quanto vale a minha vida É Deus O senhor teme o que pode acontecer com o senhor? Mas olha, da mesma forma que... O senhor já entregou todas as provas? Ou ainda falta entregar? Não O senhor tem mais coisas pra entregar? Eu entreguei a primeira etapa do dia 4 A que está protocolada, essas duas E agora? O que o senhor vai fazer? Agora eu vou entregar o restante Que seria no dia 24 Mas eu não pude fazer É o que está ali? O senhor pode mostrar? É esse aqui Isso aqui que o senhor vai entregar? Mais isso aqui Mais isso aqui O que é que tem aqui? Como é que o senhor resume? Aqui tem 95 casos De corrupção Envolvendo? Comprovados Documentados Envolvendo A empreiteira Delta Sérgio Cabral E outros políticos Aqui do Estado E outras autoridades do Estado Nível estadual ou nível federal? Nível estadual A república vai tremer com suas denúncias? Cabrinho, eu estou fazendo o meu papel Eu já havia feito isso antes Como deputado federal Eu entreguei uma pilha de documentos maior do que essa na CPI do Cachoeira E a CPI não deu em nada Mas aqui existem provas ou apenas acusações? Provas Provas Tanto que algumas delas foram utilizadas na prisão das pessoas que estão hoje em banco Quem deve temer o senhor? Quem fez coisa errada Quem fez coisa errada? Ah, muita gente Mas quem deve dizer isso é a justiça, não sou eu Governador Antônio Ganotinho Por que a sua mulher o chama de homem bomba? A seguir Aqui no Conexão Repórter Dona Antônio Ganotinho Por que a sua mulher o chama de homem bomba? Cabrinho, eu denunciei Ricardo Teixeira e a máfia da CBF Ninguém me deu ouvido Mandei os documentos para a Suíça O FBI entrou E a cúpula da CBF foi presa Eu denunciei um esquema violento de fraude das loterias Esse processo está em andamento E os brasileiros vão se surpreender Quando souber que são roubados Nas suas apostas de fé Jogam ali, acreditando que tudo é honesto Com provas inquestionáveis Bom, a resposta do diretor da Caixa Econômica De loterias à época É que, quando eu perguntei a ele Pode alguém ganhar 157 vezes na loteria? Ele disse Deve ser uma pessoa de muita sorte Eu denunciei um conluio De um conglomerado de comunicação Aqui do Estado do Rio de Janeiro Com o governo Sérgio Cabral Agora esse grupo finge que não está acontecendo nada E está denunciando Mas recebeu muito dinheiro Para ficar quieto o tempo inteiro Eu denunciei que empresas Vendiam nota para o Estado E nem sequer fabricavam os produtos Para o Estado para entregar Eu denunciei pessoas muito poderosas Na República Na República Então, o Eduardo Cunha, por exemplo Quando eu denunciei a chamada MP dos Portos A medida provisória que eu chamei de MP dos Portos O que estavam fazendo com o povo brasileiro ali Uma venda de medida provisória Então, Cabrini Eu fiz o meu papel Eu tenho feito o meu papel Não sou infalível Mas procuro viver Modestamente Honestamente E fazendo as coisas que eu pedi Governador, o senhor tem gravações secretas? O senhor não exibiu ainda Você não importa E você sabe que se eu disser a você Que eu tenho gravações secretas Elas não serão mais secretas O senhor tem E elas podem aparecer Vamos ver Obrigado, Cabrinho Muita coisa pode aparecer Obrigado, Cabrinho Obrigado, governador A população ansiosa Espera que seus direitos sejam respeitados Aqui Roberto Cabrini E esse foi o Conexão Repórter de hoje Boa noite E esse foi o Conexão Repórter de hoje